Ações policiais foram realizadas pela Polícia Militar no Vale do Aço, na cidade de Timóteo, um rapaz de 18 anos. Ele foi preso por tráfico de drogas. Já em Ipatinga, vários materiais ilícitos foram apreendidos no bairro Veneza 1. É o Marcos Lessa quem chega para falar sobre essas duas situações, duas ocorrências em cidades distintas, mas está no nosso querido Vale do Aço. Você já esteve aqui hoje, mas ao vivo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde para você também, Nico, para todos que nos acompanham. Pois é, a gente começa falando sobre o município de Timóteo. Essa operação foi realizada pela Polícia Militar depois que militares receberam a informação de que um indivíduo, um jovem de 18 anos, estava comercializando drogas dentro da residência dele, no bairro Bandeirantes. Militares então foram até o local para averiguar a situação por lá. E por lá, a polícia encontrou tabletes e também porções de cocaína, além de porções de rachis e R$ 100,00 em dinheiro, possivelmente adquirido com tráfico de drogas. Esse jovem então foi conduzido para a delegacia, onde lá Nico prestou mais esclarecimentos. Situação semelhante ocorreu aqui no município de Ipatinga, mais precisamente no bairro Veneza 1. A polícia também recebe a informação de que em uma casa estaria funcionando como ponto de venda de drogas. Militares foram até o local, um indivíduo que abre a porta da residência, permite a entrada dos militares no imóvel e ali os militares começam a fazer buscas quando encontram uma espingarda calibre 12, além de vários cartúcios de calibres diversos, além de certas quantias de drogas. E essas quantidades de drogas, Nico, olha só, estavam guardadas dentro do fogão na residência desse indivíduo. Ele disse para os militares que os entorpecentes não o pertenciam. E sim, algumas pessoas pediram para que ele guardasse essa certa quantia de droga na casa dele, porque ele receberia um dinheiro para que ele pudesse esconder ali várias porções de maconha, crack, cocaína. Então esse indivíduo aceitou o dinheiro e guardou toda essa droga dentro do fogão. Ele foi preso em flagrante, vai responder pelo crime de tráfico de drogas e também posse ilegal de armas, Nico. Eu volto com você. É, aí vai responder essa encrenca lá, né? É, essas encrencas, né, que nós estamos falando de duas ocorrências, né? É, não é brinquedo não, Marcos. É arma para cá, é droga para lá, cruz credo. E aí, gente, e a polícia está trabalhando. E a gente só noticiando aqui, né, Marcos? Enquanto isso, você vai tendo espaço aqui no Balan Geral, né? É, prepara uma reportagem mais glamourosa, rapaz, uma coisa de Enem. Enem, procura aí uma árvore que produziu manga além do normal, uma macieira que produziu uma maçã como nunca antes. Procure essas reportagens para mim, rapaz, porque de droga você está aparecendo aqui demais também, viu? É, o Marcos aí não tem culpa, né? É o que tem lá, né, de ocorrência. Obrigado, viu, Marcos!